E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, que comigo seja tudo bem, graças a Deus Pessoal, hoje eu vou estar fazendo churros, gente Churros é tudo de bom, né pessoal? Eu vou estar fazendo hoje porque me deu vontade de comer também, gente Pra vocês, né? E pra mim também, que estou com vontade de comer churros, pessoal Aqui, gente, estão meus ingredientes Tem três xícaras de farinha, pessoal Tem duas colheres de açúcar Duas gemas de ovo, queipira Se você não tiver queipira, gente, não tem problema, tá? Eu porque tenho só queipira E uma xícara de leite, gente, integral Uma xícara de água E duas colheres de manteiga Não fica muito bom com margarina, gente Mas dá pra fazer com margarina também, tá? E uma pitadinha de sal Vou colocar muito pouco sal, gente Porque a minha manteiga já tem sal, tá? Pessoal, aqui na minha panela Eu vou estar colocando o leite, tá? A água As duas gemas, gente A manteiga E açúcar Aí, pessoal, é um pinguinho mesmo de sal, tá? É uma pitadinha mesmo de sal Porque a manteiga já tem sal, gente Agora, eu vou esperar Agora, pessoal, eu vou esperar Levanta a fervura, tá? Pra mim tá colocando A farinha Pessoal, agora já levanta a fervura, tá? Agora eu vou estar colocando a farinha, gente Fica muito bonito, gente É... Por causa do ovo, né? Fica bem amarelinho, tá vendo? Aí, pessoal Agora, eu vou estar colocando ela aqui na minha mesa, tá? Minha mesa já tá limpinha, gente Já higienizei a mesa, tá? Tá bem limpinha Agora eu vou estar maçando ela, pessoal Pra gente maçar ela Ela tem que tá quente, viu, gente? As minhas mãos estão limpas, tá, pessoal? Aí Ela tem que tá bem quente Pra poder Ela sovar Sovar ela bem quente, gente Pra ela poder ficar Boa Porque se esperar ela esfriar Ela fica muito seca Pessoal, olha o tanto que essa massa fica bonita Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês uma coisa Eu não tenho, gente Aquele aparelhinho, tá? Eu vou estar colocando nessa garrada Na garrafa, gente Eu fiz o buraquinho, tá vendo? E vou colocar na garrafa, gente E... Pra mim ver se vai dar certo Tomara que dá certo, né, pessoal? Aí eu vou estar fazendo isso aqui com ela Aí, gente Se você tiver alguma coisa pra ajudar Pode estar colocando alguma coisa pra ajudar, tá? Ó Aí, gente Eu vou fazer assim Com todos, tá? Ó Ó, gente O tanto que dá certo, tá? Aí, pessoal Vou fazer assim com todos Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Terminei de fazer os meus choux, gente Deu super certo, gente O aparelhinho que eu falei com vocês Que eu não tinha, né? Eu fiz com a garrafa Tá? Deu certo Ó, vocês Pra vocês colocar ele na panela Vocês não ficam mexendo, não, tá? É... Até ele ficar fritinho Pra vocês poder virar ele de outro lado, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês Pessoal, olha o tanto que ficou bonito Agora, gente Eu vou tirar eles Vou terminar de fritar ali, pessoal Pra mim poder Tá passando no doce de leite, né? Que ele é gostoso com o doce de leite, né, gente? Olha que lindo que eles ficaram, gente Pessoal, terminei de fritar, gente Olha o tanto que eles ficaram bonitos, gente Ó, aí eu tenho aqui açúcar refinado Doce de leite Esse granulado aqui, pessoal Colorido, tá? E esse aqui de chocolate Aí primeiro, gente Eu vou tá passando ele Na... Na açúcar Ó, vou passar ele aqui na açúcar, gente Se vocês quiserem colocar, pessoal Canela na açúcar Fica muito bom também, tá? Aí, gente Eu vou tá colocando O doce de leite Isso, né, gente É opcional Se vocês não quiserem Colocar O asinho que eu tô fazendo Não tem problema, tá? Olha, gente Que lindo Aí eu vou fazer mais um Pra vocês verem Aí, gente Que lindo que fica Aí, pessoal Eu vou fazer com todos assim Daqui a pouco eu volto Outra opção, gente Se vocês quiserem colocar Também coco ralado Também fica muito bom Vocês colocam O doce de leite E coco ralado Fica muito gostoso Pessoal Terminei de fazer os chuvos, gente E... Vou mostrar pra vocês Como que é que ficou É... A garrafa Deu certo, gente Eu mesmo que fiz, né? Aqueles buraquinhos Na tampa da garrafa Então não precisou De eu comprar o aparelhinho, tá? Aí se vocês Tiveram essa ideia Eu não gostei fazendo, gente Mas se vocês procurarem Na internet Vocês vão ver As pessoas fazendo Aqueles buraquinhos Na tampa da garrafa, tá? Então, meu, deu certo Você aí Queira fazer, gente Pode tentar fazer Que vai dar certo, tá? Agora eu vou mostrar Pra vocês aqui, gente Esses aqui, pessoal Não passei nada Porque eu quero mostrar Pra vocês Dentro dele O tanto que ficou É... Bem fritinho E a massa ficou muito bonita, gente Olha isso Ficou muito bonito, gente Agora esses aqui, gente Eu passei O doce de leite, né? E os granulados Ficou muito bonito, gente Olha Às vezes, né, gente A gente É... Chega num lugar Da vontade de comer, né? E... A gente fica assim Meio sem graça De comer na rua E tal Faça aí na casa de vocês, gente Faz assim Eu fiz aqui em casa E vou comer à vontade Muito bom, gente Recomendo Muito gostoso, pessoal Hum... Muito delícia Gente Faça aí que vocês vão A mais essa receitinha, tá? Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha Simples Mas muito gostosa Feita Com muito amor E carinho Espero que vocês tenham gostado Vai lá no meu canal Gente Dê muito joinha Muito like E se inscreva lá no meu canal Tá bom? Então, pessoal Um grande beijo Tchau Fique com Deus